Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Bruna Lohan e sou criadora da loja Emporos 60. Estou passando aqui para te dizer que você pode comprar na nossa loja com total confiança, pois nós trabalhamos com a plataforma de pagamento PagSeguro. Ela é totalmente segura e confiável. Com isso, os seus dados estarão 100% protegidos. O nosso prazo de entrega médio é de 20 a 60 dias. Caso você não receba o seu produto até o prazo máximo, você pode estar pedindo o reembolso total da sua compra. Essa é a garantia Emporos 60 ou seu dinheiro de volta. Todos os nossos produtos são enviados com código de rastreio, para que você possa estar rastreando a sua compra. Mais tranquilo? Agora é com você. Boas compras!